Dada boladão baby, MC Niak, DJ Pernambuco Quando eu te vi dançando na frente do paredão Você chacoalhava tanto que chamou minha atenção Eu colei aqui no baile só na sua intenção Mas você me deu perdida e me deixou na ilusão Ô Juliana, vai ser sempre assim Toda vez tu vai embora e depois volta atrás Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabedon Dançando rave ou mandela, sei qual é tua intenção Mas carinha de safada batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e nunca ia em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e nunca ia em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e nunca ia em qualquer papo Deslizar, deslizar, vem jogando esse bandão Preparar, pode pá, vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse bandão Preparar, pode pá, vai ser só colocadão Tata Boadão, MC Niag, DJ Pernambuco, é mais um atá Quando eu te vi dançando na frente do paredão Você chacoalhava tanto que chamou minha atenção Eu colei aqui no baile só na sua intenção Mas você me deu perdida e me deixou na ilusão Ô Juliana, vai ser sempre assim Toda vez tu vai embora e depois volta atrás de mim Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabedon Dançando rave ou mandela, sei qual é tua intenção Mas carinha de safada batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rápido e não cair em qualquer papo Ô juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rápido e não cair em qualquer papo Deslizar, deslizar, vem jogando esse bandão Preparar, pode pá, vai ser só colocadão Deslizar, deslizar Me jogando é dipundão Pé parar Pode ir pá, vai se pôr Colocadão SACUN, SACUN, SACUN X2 SACUN LUCADA SACUN X6 SACUN X6 SACUN X2 SACUN X3 SACUN X3 SACUN X2 SACUN X2 SACUN X3 SACUN X3 SACUN X2 SACUN X3